Eu moro em Itaco, no fim Aê, batadeiro do meu pai Eu toco uma marcha só pra mim Aê, batadeiro do meu pai Eu toco uma marcha só pra mim A minha morada é muito longe Eu moro em Itaco, no fim A minha morada é muito longe Eu moro em Itaco, no fim Aê, batadeiro do meu pai Eu toco uma marcha só pra mim Aê, batadeiro do meu pai Eu toco uma marcha só pra mim A minha morada é muito longe Eu moro em Itaco, no fim A minha morada é muito longe Eu moro em Itaco, no fim Aê, batadeiro do meu pai Eu toco uma marcha só pra mim Aê, batadeiro do meu pai Eu toco uma marcha só pra mim A minha morada é muito longe Eu moro em Itaco, no fim Eu moro em Itaco, no fim A minha morada é muito longe Eu moro em Itaco, no fim Eu moro em Itaco, no fim A minha morada é muito longe A minha morada é muito longe Música Eu dou boa noite, eu dei boa noite E outra vez eu dei boa noite Eu dei boa noite, eu dei boa noite E outra vez eu dei boa noite E no lojão da minha terra E outra vez eu dei boa noite E no lojão da minha terra E outra vez eu dei boa noite E no lojão da minha terra 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 E outra vez eu dei valor E outra vez eu dei valor É no rodão da minha terra E outra vez eu dei valor É no rodão da minha terra E outra vez eu dei valor E outra vez eu dei valor E outra vez eu dei valor É no rodão da minha terra E outra vez eu dei valor É no rodão da minha terra E outra vez eu dei valor E outra vez eu dei valor É no rodão da minha terra E outra vez eu dei valor É do rojão da minha terra É do rojão da minha terra É do rojão da minha terra